O Adilson, como toda a gente, tem um telemóvel que permite a geolocalização. E, no entanto, uns meses depois de o crime... Quatro meses, não é? Não, não. Mais exatamente, em Abril, por conseguinte, será... É fazer as contas, como dizia o político, não é verdade? Que hoje é secretário-geral das Nações Unidas. Exatamente. Uns cinco ou seis meses, então. Em Abril, que ele é preso e... Sete meses. Sete meses, mais ou menos. Exatamente. Um belo dia.